Haverá um dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irá nos chamar um a um para estarmos diante Dele A cidade que Ele foi preparar já está pronta Aguardando todos os santos que habitam sobre a terra Aleluia! Há uma terra além do rio Que chamamos doce e eterna E somente alcançaremos pela fé O aonde entrará vemos Nesse lar de bem supremo Quando o Salvador chama a mim e a ti Campanhas estão a tocar Santos anjos a cantar É a glória, aleluia e resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chama a mim e a ti Quantos dias efintarei E na morte adormecermos Quando o Salvador chama a mim e a ti Quando o Salvador chama a mim e a ti Campanhas estão a tocar Santos anjos a cantar É a glória, aleluia e resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chama a mim e a ti Quando o Salvador chama a mim e a ti Quando o Salvador chama a mim e a ti